Eles colocaram barricadas de pneus na rodovia. Só passam veículos pequenos, ambulâncias e os que transportam gêneros de primeira necessidade, como alimentos, remédios e oxigênio. Até o fechamento desta reportagem, a fila de caminhões era de quase 10 quilômetros. Quem ousa furar o bloqueio é impedido pelos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal está no local para coibir possíveis confusões. Mas não quis gravar a entrevista. Um dos caminhoneiros dos quase 50 que integram o protesto falou em nome do grupo sobre os motivos do movimento. É por causa do alto aumento do combustível, como o FTF está tomando as posições erradas para a população brasileira, para a nossa nação, mas está querendo uma melhora para todo mundo. Os caminhoneiros afirmam que não tem hora e nem dia para deixar o local. Enquanto que nós não tivermos uma posição concreta do governo, o que vai ser da gente que está trabalhando, que está pagando esses impostos absurdos. Vocês querem uma diminuição no preço dos combustíveis? Justo. Não só do combustível, como na carne, gás, arroz. Está tudo caro. Ninguém mais está aguentando comprar. Aumente de frete. Aumente de frete. Aumente de frete.